Levaram Um punhado de moedas e eu nem sei se foram Tossas bem certas Dono de meninos Quis a sociedade sofrer as o que se fosse Seu destino Doutor Arnaldo Onde os mortos ricos Dormem melhor que os vivos Os carros continuam Seus caminhos sem ligar Para ninguém Paulistanos desumanos Como diz a lei Na terra de ninguém Os carros continuam Seus caminhos sem ligar Para ninguém Paulistanos desumanos Como diz a lei Na terra de ninguém Os carros continuam Seus caminhos sem ligar Para ninguém Paulistanos desumanos Como diz a lei Na terra de ninguém Não há fenômen Não há fenômen Não há fenômen